É muito normal que no início, muitos de nós, inclusive, eu também falava que eu não acreditava em nada, mas essas coisas surgem, igual ela tá contando pra gente, simplesmente aparecem. E aí eu tenho, o trabalho é justamente, eu achei que tem muitos terapeutas que chegam pra mim, igual a você, nessa fase, assim, que faziam uma coisa e não queriam ir pra esse negócio esotérico, mas o chamado é tão forte, o universo simplesmente faz assim, vem, vem, vem. Então, empurra, empurra. E pra muitas pessoas, tem algumas questões, não só o medo do que tá fazendo, o desconhecimento, o medo também de ser julgado pela família, pelo meio social, que foram coisas que eu passei muito. Eu acho que a gente, quando a gente fala, não acredito muito nisso, assim, existe um pacote. É muito pra se resguardar, né? Mas também tem que enfrentar, né? Tipo, assumir aquela posição, e eu acho que isso tem uma certa memóriazinha, tipo, da época medieval, entendeu? Tipo, alguma coisa. Que as pessoas não podiam ser espiritualmente comunicativas e falar o que elas viam, porque elas morriam, né? Sim. Então, talvez isso seja, eu falo isso também, ensino as pessoas sobre sensitividade, sobre como elas se protegerem. E, enfim, a gente tá aí no mesmo caminho, na mesma coisa. Na mesma coisa, no mesmo caminho, exatamente. Na mesma sintonia. Exato, isso é muito lindo. Então, gente, olha, não tem mais desculpa pra vocês aqui, sense iniciantes, que eu chamo todo mundo de sense alunos, sense iniciantes ou sense avançados já. Tem muitas pessoas já, como eu, como a Pri, falando sobre isso. Então, escolha o que tá na sintonia do seu campo e não deixe de trabalhar.